e aí é seja muito bem-vindos ao canal mano se você não se inscreveu e tá bagunçado assim porque que o nosso cachorrinho ali ele bagunça em cima da cama mas aí se inscreva no canal ativa o sininho e roda a vinheta estamos aqui para começar mais um vídeo porque tá muito quente é muito quente mesmo roda a vinheta e aí oh i wish that you could be now in this life we are together and i still hope that you'll be my forever even though you're far away and i still know we need to move we are we are we are 2 mil anos depois Não entendi foi nada Olha só quem tá fazendo arte Eu estou com fome papai, vocês não me deram comida Isso aqui não é de morder Entendeu? Nada que você pegar é de morder Deixa de ser viado papai Essa noite até que você não fez cocô pela casa O que aconteceu? É a raça que você comeu, né? A raça que você comeu não fazer cocô Tá bravo? Tá triste? Fica triste não, tá bom? Agora casca daí Vai, vai nesse lugar não A raça que você comeu, né? A raça que você comeu, né? É aí seu vacilão de comida Valeu aí papai Eu estava com fome Agora vou Ramelão de comida Não tô com graça com você Tô terminando Cafézinho da manhã aqui Faz barulho mesmo Olha onde eu trabalho Tem um talentinho aqui Tá bonitinho Olha só, velho Tá bonitinho, ó O miserável é um gênio Deixa eu abrir o portão Essa chave não, meu Deus do céu Olha lá, fica doidão pra sair pra rua Tchau, Buck Até mais tarde Faz uma correria Daquele jeito Já eu continuo gravando pra vocês Porque com esse sol não dá não Parece que tá frio, velho Ixi, lasquei Rapaziada, olha a cor da minha mão, velho De tanto que eu trabalhei hoje O que eu mais ralei Em modo de dizer Que eu já trabalhei muito na raça Mas olha a cor da minha mão Olha aqui Olha a outra Não suja É porque eu usei mais essa Mas olha a cor dessa mão, velho É... Tô indo pra casa agora 8h40 da noite É a hora que eu saio do emprego Então bora lá Dormir Dormir não Tomar banho Jantar E mexer nas redes sociais, né Pra você que não me segue Segue lá no Instagram Maxão Oliveira 1010 É isso Ai, ai Obrigado, Deus Por mais um dia Sem você, cara Eu não sou nada E aí Não tô enxergando nada Por causa do LED Da câmera Mas tamo indo pra casa agora, velho Agora 8h40 da noite Vou coçando Posso coçar Por causa da mão E bora lá Pra mais um dia, irmão Cês não tem ideia Bora lá Valeu Oi, book Hoje você não deu trabalho Tá de parabéns, viu Parabéns Hoje você ficou quietinho Espero que seja assim todos os dias Fechou? Hoje eu estou por conta de fazer isso Café Faltou por pó E é isso Café Pó Café 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 Não quero não, quero não Não quero não Faz aquele Eu não quero Café Fiz, já tá tudo ao contrário Vê se eu for a café Pó Não Não, já fiz errado Esquece Esquece Quer dizer, não entendi foi nada Bom dia Seu dia lindo Alô, alô Bom dia Uhul Ah, tudo certo Tudo certo Ó Cês sabem? Cês têm ideia de onde a gente... De novo É A gente tá indo a comprar ração de novo, velho O mais incrível é que tem que descer esse ladeiro aqui Descer essa ladeira aqui inteirinha, velho Inteirinha Cês não têm ideia Tanto que é longe Ô, Boquizinho da minha vida Pelo amor de Deus Para de me Se que eu não tô me dando conta Ó o sorriso O sorrisão passou por mim Nem me viu E o sorriso Tá cegão, hein Brincadeira Então, Boquizinho Para de me levar a falência Que desse jeito eu não dou conta, velho Comprei ração pra você Bom, esse mês passado Já faz tempo, né? Bom, deixa eu olhar pra vocês lá Pra ver se não vai ninguém Pode atravessar Cara do céu Não tô vencendo comprar ração mais Pra esse cachorro Na moral, meu Olha onde eu já tô Olha isso aqui Jesus Cristo Daqui lá embaixo Assim, ó Que jipezão bonito, hein Olha Que jipezão bonito Ufa Tamo chegando aqui Graças a Deus E Deus que me perdoe, velho Usar essa máscara Nesse calor Santo Pai Não dá, velho Não dá pra encarar Olha que trem quente Tirei meu celular aqui, ó O trem já tá fervendo Bom Acho que já posso tirar isso aqui, né? Já Eu não aguento mais ficar com esse bagulho aqui, não, velho Tá quente demais Dá conta Bora pra casa Daquele jeito, né? Fazer o quê? Rapaz Pensa no menino que ficou com o coração na mão agora Cara O sol tá tão quente Tá tão quente Que meu celular Donado Ele desligou E depois não quis ligar mais Eu fiquei com o coração na boca, velho Na boca Sério Sério Agora que ligou Demorou 15, 20 minutos pra ligar E isso, velho Isso sem contar Que Eu tive que desligar ele Porque ele não queria ligar Ele só ficava naquela Sabe aquele modo que você Liga ele E aparece só o nome dele Mas ele não sai daquilo Não entendi foi nada Então O meu tava desse jeito E eu tive que desligar ele novo Ainda bem que o celular tem esse modo Ele queimado Queimado Eu já tive um celular que queimou desse jeito Ligou agora E tô gravando aqui pra vocês Bom, tô chegando em casa aqui Daquele jeito, né, velho Só quente Vou filmar agora pra vocês Só dentro de casa Porque aqui fora tá muito quente Muito quente mesmo Trouxe ração pra você Valeu aí, papai Eu estava com fome agora Tá comendo muito Tá louco? E aí, Davi? Tá fazendo, hein? Olha a bagunça que ele faz Olha Como é que criança? Queria voltar a ser criança, viu? Vem, Davi Manda tchau pra galera Tchau Fala tchau 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 Ih Quer dormir Enfim Cheguei aqui em casa agora Mano, tô suadinho Suadinho Tá muito quente Sério Cheguei aqui em casa Agora eu vou tomar um banho Não, depois eu tomo banho Vou sair de novo Tenho que pagar as contas Olha lá Olha aí A gente é feito pra pagar a conta Mas eu vou dar uma descansada Olha o cabelão, velho Olha o cabelão Meu Deus do céu Falou, hein? Ô, Ronaldo Ô, Roberto Eu tô torcendo a nós aí, ó Patrocina a nós Porque a gente sai do mercado Ai, que burro Dá zero pra ele Ó, patrocina a nós, hein? Olha o Lucas aí Olá Vem, galera Olha o sorriso E o Jorge Pé na cova Vou desligar o frete Apagando aqui já Tá aí, ó Começando a apagar aí, ó Tá atrasado já Um pouquinho Ainda bem que dá pra apagar, né, Otair? Depois é isso aqui, ó 52 Opa, para aqui, papel Vamos pra casa Oi, Lucas Falou, menino Que viadão bonito, hein? Agora eu vou pra... Nossa, velho Finalmente Dá pra ficar aqui, não Bora, bora Meu Deus Me socorre Que sol quente, velho Mano Passou da hora De eu tirar isso aqui também Meu pai do céu Galera, meu celular Tá descarregando aqui Porque acho que o sol Puxa muita carga Quando tá quente 60 Agora ele tá com 43 Se eu não me engano Mais tarde eu volto com vocês Beleza? Falou aí Cadê será a minha toalha, hein? Olha lá Olha aqui onde tá a minha toalha Tá com frio? Deixa eu pegar a minha toalha aqui Ninguém mandou você pegar a minha toalha, viu? Acabou de tomar banho Olha, tá cheirosinho Hã? O memado da família Tomando um solzinho Bronzeado, né, boto? Ah, é esse aí, né? Gostoso aí? Tá? Tá bom Tomando um solzinho bronzeado Ai, velho Ah, claro Que os paparazes ainda Que os paparazes ainda